Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, onde hoje é Salvador Aí Cabral chegou no Brasil, ancorou o barco e encontrou um índio com quem foi falar Chegando lá perguntou ao índio Opa, como é seu nome filho? E o índio respondeu, mim se chama Bah Cabral disse, Bah, tá vendo aquela embarcação lá no horizonte? Bah falou, tô sim Cabral vai lá nadando e avisa eles que achei terra firme Aí em sua homenagem vou colocar o nome desta terra de Bah foi Aí Bah olhou, olhou, viu que era melhor Disse, ô meu rei, Bah tá numa preguiça, numa lezeira tão grande Faz o seguinte, bota o nome de Bahia, porque Bah não vai não Bahá não vai 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 não